Ah, espera. Vem cá. Você tem que ver esse vídeo de Slackline. A gente já postou. Eu não tinha te pedido pra limpar tudo isso, Sean. É, ah, sobre isso. Isso é engraçado. O que é isso? É a Frankie? Dá o play. Tá fazendo sucesso. Tem um monte de visualizações. Não fizeram isso. Mas como ela pôde? Elas roubaram sua música. Espera, Kaylee. Espera aí, Kaylee. Não, pai. Não, isso não é justo. Você não pode esperar que eu escolha entre você e a Skye e depois me culpar quando as coisas não são como você quer. Eu sei. Eu tentei te ligar. Tem razão. Nada disso é culpa sua, Sean. Fiz isso pela nossa família e eu tenho que consertar tudo. Alguém já tá mudando pra cá? Pai, o que que é isso? Sean, as coisas estão duras no momento. Pode levar meses pra eu vender esse lugar. Isso tem que funcionar pra nós. Eu quero que seja uma coisa de família. Por isso. Vamos mudar pra cá. O quê? Vamos gerenciar o hotel. Uma agência vai visitar o hotel e ver se tem potencial como local de casamentos. Oi, eu sou o Sean e estamos super animados com a sua visita. O que você tá usando? O Gil me ofereceu um trabalho e eu aceitei. Como você pode? Depois de tudo que ele fez pra gente? Roubou a música dela. Não. Sean, cadê você? Ué? Obrigada. Obrigada. Ué? Transcrição e Legendas Pedro Negri